Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Monique. Como vocês estão? Estou morrendo de saudade de todos vocês. Hoje trouxe uma atividade muito legal e muito divertida que todo mundo aí atrás da telinha vai adorar. Eu tenho certeza. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Preparados? Hoje vamos fazer uma slime! Isso mesmo! Uma slime de gelatina. Que legal! Família, vem todo mundo para cá. Vamos separar os ingredientes e vem brincar comigo. Vamos lá aos nossos ingredientes de hoje. Vamos precisar de amido de milho. O que será que vai ter aqui? Uma colher gelatina. Escolhi a de morango, mas pode ser o sabor que vocês tiverem aí na casinha de vocês. Agora, vamos precisar também de um recipiente. Eu escolhi esse transparente, mas pode ser o que vocês tiverem aí na casa de vocês também. Ok? Olha, estou vendo todo mundo aqui, olha. Oi, queridos! Que saudade! Vamos lá, hein? E agora, vamos precisar de... Tchan, 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 tchan! Água morna! Papai, mamãe, vamos lá ajudar as crianças. Então, vamos começar pelo amido de milho. Separei aqui uma xícara de amido de milho. Vamos colocar tudo. Isso! Sei que vocês adoram uma bagunça. E agora, o que nós vamos colocar? A gelatina! Uh! Ah, eu queria que vocês estivessem aqui bem pertinho de mim. Vem aqui mais pertinho de mim, crianças! Agora, vamos mexer... Para ficar bem coloritinho. E vamos adicionando a água aos poucos. Olha! Aí, mexe. Olha! Nossa, tá um cheirinho tão gostoso! Vamos colocar mais um pouquinho. Aí, pessoal, você mexe, mexe. Tá vendo? O ponto é esse. Quando ela tá começando a desgrudar da tigela. Ai, que força! Vamos lá, criançada! Força na piroca! Força na piroca! Hum! Olha só! Hum! Que gostoso! Vou montar aqui a mesa para a gente brincar com a nossa slime. Eu já volto. Olha! Vou despejar a minha massa aqui na minha mesa. Olha! Hum! Hum! Olha só como ela fica. Olha! Aí! Vou pegando. Agora, é só vocês se divertirem, chamar toda a família para brincar com vocês. E aí, vocês podem estar fazendo muitas cores. Deixar as suas slimes bem coloridas. E aí, minha galera amada do meu coração? Gostaram da experiência? Curtiram? Chame a família e vem todo mundo participar. Quanto mais cores vocês fizerem, mais legal e mais divertida vai ficar a sua slime. Agora, vou continuar lá brincando com a minha. E vocês, façam as suas. E agora, é a hora da nossa história. Dorminhoco! Tudo estava em silêncio na fazenda. O cão estava dormindo. O gato estava dormindo. A vaca estava dormindo. O carneiro estava dormindo. A porca dormia, bem como todos os porquinhos. Estava tudo em paz. Até que... O gato acordou. A vaca acordou. O carneiro acordou. A porca acordou, bem como todos os porquinhos. O ronco era tão alto que ninguém conseguia dormir. Nem o gato, nem a vaca, nem o carneiro, nem a porca, nem todos os porquinhos. O que podemos fazer para que o cão par de roncar e nós possamos voltar a dormir? Falou o gato. Eu sei! Disse a vaca. E aproximando-se do cão, fez... Atchim! Bem no seu ouvido. Rrrr! Eu sei! Disse o carneiro. E aproximando-se do cão, fez... Buuu! Bem no seu ouvido. Rrrr! 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 Eu sei! Disse a porca. E aproximando-se do cão, fez... Rrrr! Rrrr! Bem no seu ouvido. E todos os porquinhos fizeram... Rrrr! 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 Poderemos voltar a dormir. Então, o gato fez... Rrrr! 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 E a vaca fez... Rrrr! 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 E o carneiro fez... Rrrr! 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 A porca fez... Oik! E todos os porquinhos fizeram... Coim! 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 Então, quando o sol começou a surgir por detrás das árvores, o galo acordou e cantou... Coim! 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 E o cão acordou espantado... Uuf! E lá foi ele, saltitando estrada fora, após uma boa noite de sono. Coim! 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 Espero que vocês tenham gostado das nossas aventuras de hoje. Um beijo e até o próximo encontro. Tchau!